Alô Zé Rocha Coloquei o boi no chão, a gente foi comemorar no caminhão Era o caminhão balançando, com a queijada rola, a gente só se amando Era o caminhão balançando, o juiz me chama, só se amando Era o caminhão balançando, com a queijada rola, a gente só se amando E a gente se conheceu, na vaquejada, eu derrubando o boi, ela na bancada Acenando, foi pra chamar minha atenção, não demorou e já ganhou meu coração Eu desce lá, dei meu cavalo alazão, você gringando vai vaqueiro Batei a senha, coloquei o boi no chão, a gente foi comemorar no caminhão Era o caminhão balançando, com a queijada rola, a gente só se amando Era o caminhão balançando, o juiz me chama Era o caminhão balançando, com a queijada rola, a gente só Era o caminhão balançando, com a queijada rola, a gente só se amando Puxa, gordinha, renome de shopping shows Alô, DJ Marujo, Mago Vé Tá pisadinha, vou culpar Bora, Zé, bosta Essa daqui todo mundo conhece Olha o pinzeiro eu vou contar Alô, Anderson do Checo Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Vou vir dar as novinha pra quicar o rabedão Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Vou vir dar as novinha pra quicar Preste atenção, novinha, no que eu vou falar Preste atenção, novinha, no que eu vou dizer Quica, 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 vai com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 vai com o bumbum no chão Puxa, gordinha, quica, quica, vai com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 com o bumbum no chão Vai com o bumbum no chão Eu tô em pena forte, papai Alô, adressa, Luana, para as coleguinhas Sítio Monte Videl Tchau Olha, chegou o fim de semana, vou ligar meu taredão Foi pra quicar no rabedão Chegou o fim de semana, vou ligar meu taredão Convida a novinha pra quicar E preste atenção, novinha, no que eu vou falar Presta atenção, novinha, no que eu vou dizer Kika, 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 vai com o bumbum no chão Kika, 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 com a mão no paredão Kika, 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 vai com o bumbum no chão Com a mão no paredão Kika, 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 vai com o bumbum no chão Kika, 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 com a mão no paredão Quica, 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 barra com o bumbum no chão Quica, quica, quica com a mão no palenão O salinho mais descarado do meu Brasil Chama, gordinho Flávio Produções, Alô Zé Rocha A vaquejada começou e o paredão tocando Cartiga tudo meio olhando querendo me conquistar Celular não sai da mão e o copo na boca Vaqueiro capa louca já escolheu quem vai pegar O touro é grande não importa a gente chama macanhota O braço a mão importa adivinha quem ganhou Novinha me escuta sai logo desse prensado E do meu cavalo vamos ali fazer amor O multa logo vai Vai ficando rebolando no galope do papai Monta logo vai O multa logo vai E vai ficando rebolando no galope do papai E monta logo vai Conta logo vai Vai ficando rebolando as coleguinhas Ô multa logo vai Monta logo vai E vai ficando rebolando no galope do papai Bora piscis A vaquejada começou e o paredão tocando A mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão, copo na boca E o vaqueiro capa louca, já escolheu quem vai pegar O touro é grande, não importa Chamando a canhota, puxando o rabo, a mão importa Adivinha quem ganhou, novinha me escuta Sai logo desse imprensado E no meu cavalo e vamo ali fazer amor Ô monta logo vai, e vai quicando rebolando no galope do papai Monta logo vai, ô monta logo vai, e vai quicando rebolando no galope do papai Monta logo vai, puxa a pisadinha no cuba Aí numa disputa não dói, dói a sofrer por morte Por causa dessa dor que me destrói, eu não bati essa senha Esse amor diferenciado me pegou de jeito, não deu pra explicar Tirou minha concentração, até meu alazão, eu não pude tomar Esse amor diferenciado me pegou de jeito, não deu pra explicar Tirou minha concentração, até meu alazão, eu não pude tomar Mas no final da disputa, eu pensando nela, e a cabeça em outro lugar Foi uma coisa de repente, quando o boi saiu, eu caí, não pude ganhar Aí numa disputa não dói, dói a sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói, eu não bati essa senha Olha, cair numa disputa não dói, dói a sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói, eu não bati essa senha Eu perdi por você, perdi você, perdi você Mas eu perdi por você, perdi você, perdi você E esse amor diferenciado me pegou de jeito, não deu pra explicar Tirou minha concentração, até meu alazão, eu não pude tomar Esse amor diferenciado me pegou de jeito, não deu pra explicar Tirou minha concentração, até meu alazão, eu não pude tomar Mas no final da disputa, eu pensando nela, e a cabeça em outro lugar Foi uma coisa de repente, quando o boi saiu, eu caí, não pude ganhar Aí numa disputa não dói, dói a sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói, eu não bati essa senha Aí numa disputa não dói, dói a sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói, eu não bati essa senha Eu perdi por você, perdi você, perdi você Olha, eu perdi por você, perdi você, perdi você Puxa a gordinha Valeu minha galera, até a próxima, se Deus quiser E salvaquê do companheiro ali Valeu minha galera, até a próxima, se Deus quiser Tá pisadinha do companheiro Valeu minha galera, valeu minha galera Valeu minha galera, valeu minha galera E olha ela, olha ela, filha de papaizinho, veio dançar na favela E olha ela, pinando o rabetão, cê da sua evoque pra subir no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum Descendo, mexendo e vai descendo até o chão E olha ela, olha ela, filha de papaizinho, veio dançar na favela E empinando o rabetão, cê da sua evoque pra subir no paredão Olha ela, olha ela, filha de papaizinho, veio dançar na favela E olha ela, pinando o rabetão, cê da sua evoque pra subir no paredão Ela bate o bumbum no paredão Galera da Tibaúba Bumbum no paredão Descendo, descendo e vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Galera do Parque da Polião Rocha Equipe Toma Tom Tamo junto com o vaqueiro, companheiro Marins Rapaziada dos campi Equipe Toma Tom Toma Tom Parque de Vaquejada, Napoleão Rocha Alô, mestre Justino Aras Dourado, chão Puxa, menino Puxa, gordinho Fala, meu garoto Cinco da manhã chegando em casa Mais uma verdade Mais uma verdade não frascada Bebem, beijem, não deu E quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga Você tá do lado de outra pessoa seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que chora, que sofre, que liga E você tá do lado que bebe, que chora, que liga E você tá do lado que bebe, que chora, 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 Apetada e afrostada, bebi, liguei, chorei, não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim, tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim? Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá ao lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Quem sofre, que chora, que liga Você tá ao lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Quem mede, quem sofre, quem chora, que liga Unisono Quem mede, quem sofre, quem chora, que liga Simbora A pisadinha no compa Segura, segura Quem já dançou forró beijando aí? Tá na hora de dançar forró beijando Quem foi eu pra mim e nem falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Eu quero dar safor beijando Ela chegou em mim e nem falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Eu quero dar safor beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grunda de mim O forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando Ela grunda de mim O forró pra ser bom tem que ser raiz Do mundo eu garanto E é dançar forró beijando Aí vem quem vem descendo Vem ser rocha Representação do parque na folha rocha Chegou em mim e nem falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Eu quero dar safor beijando Ela chegou em mim e nem falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dar safor beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grunda de mim O forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando Hoje eu mato o desejo dela O forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando Se tem forró de verdade aumenta o som do paredão Aqui é o interior Terra de gente bonita que tem o seu valor Com nós não tem besteira Nós chamamos a pressão Se tem forró de verdade aumenta o som do paredão A galera do interior É foda Respeita meu povo O que veio da roça É foda Bora tomar uma Pra curtir não tem hora A galera do interior É foda O que veio da roça E bora tomar uma Bora, Rafa Dança mais que tu, viu? Tchau E bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita que tem o seu valor Com nós não tem besteira Dá chama na pressão Se forró de verdade aumenta o som do paredão Aqui é o interior Gente bonita que tem o seu valor Com nós não tem besteira Dá chama na pressão Se forró de verdade aumenta o som do paredão É galera do interior É galera do interior Bora tomar uma Pra curtir não A galera do interior É foda Que veio da roça A galera do interior É foda Bora tomar uma Pra curtir não tem hora É o passinho do Havaiana A pisadinha do Copa Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha E ela piscou pra mim Tudo me perguntou se eu tinha coragem Olhei pra ele e eu respondei assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma bichinha e ela piscou pra mim Tudo me perguntou se eu tinha coragem Então olhei pra ele e respondeu Olha mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos peitos Imagina uma bichinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos peitos Imagina uma bichinha gostosinha desse jeito Vixe que bundão Vixe que bundão Vixe que peitão Ai meu Deus que mulherão Vixe que bundão Vixe que peitão Vixe que bundão Vixe que bundão Vixe que bundão Olha o que zero menino Olha que eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Tudo me perguntou se eu tinha coragem Eu tenho lido pra ele e eu respondei assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Tudo me perguntou se eu tinha coragem Olha mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos peitos Imagina uma bichinha gostosinha desse jeito Olha mamãe Eu mamei foi nos peitos Imagina uma bichinha gostosinha desse jeito Olha mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos peitos Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos peitos Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Vixe que bundão Bicho que peitão, bicho que bundão, ai meu Deus que tentação Bicho que bundão, bicho que peitão, bicho que bundão, ai meu Deus que mulherão Ei gordinho É bom demais Alô Zé Rocha E lá eu conheci uma mulher tão linda, olhar misterioso que me derrubou na faixa Foi o meu coração que bateu e estira pra ela Menina do sul, eu sou um raqueiro Que se apaixonou ao sentir o seu cheiro Sem ela eu não posso ir, sem mim ela não pode ficar E ela vem o monitor e decidiu me acompanhar Trocou o fio pelo calor, prédios e asfalto pra morar comigo Foi no interior, trocou o sul pelo sertão Carro do ano pra viver comigo no meu caminhão Prédios e asfalto pra morar comigo foi no interior Carro do ano pra morar comigo no meu caminhão Poxa menino Olha que eu fui com meu padrão pra santa do sul E lá eu conheci uma mulher tão linda Olha misterioso que me derrubou na faixa Foi o meu coração que bateu e estira pra ela Menina do sul, eu sou um raqueiro Que se apaixonou ao sentir o seu cheiro Sem ela eu não posso ir, sem mim ela não pode ficar E ela abriu mão de tudo e decidiu me acompanhar Trocou o fio pelo calor, prédios e asfalto pra morar comigo Foi no interior, trocou o sul pelo sertão Carro do ano pra andar comigo no meu caminhão Trocou o fio pelo calor, prédios e asfalto pra viver comigo Foi no interior, sou pelo sertão Carro do ano pra andar comigo no meu caminhão Carro do ano pra andar comigo no meu caminhão A galera da Tivaúba, os campinhos Apaixona meu mordinho Isso é o vaqueiro, o companheiro Marins Apaixonado, os coração Será que é isso que eu tô vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando eu se roxinha eu a vestir Mas quando eu se roxinha eu a vestir Automaticamente eu me apaixonei Prometi se você se entregar Eu vou te amar Do jeito que ninguém te amou Do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém te amou E dentro do meu peito E dentro do meu peito só existe amor Será que é isso que eu tô vendo? Isso não tá acontecendo Isso não tá acontecendo Isso não tá acontecendo E só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Dentro do meu peito só existe amor Rapaziada de salgueiro Apaixona, amor Ela tava tão linda Mesmo abraçando ele O amor da minha vida Sendo exibida de troféu por ele Desde outra me olhava Como quem diz Vem cá E na frente dos outros Um surto de amor Peguei ela nos braços E a festa parou A gente se beijando E o mundo caindo Dois inconformados E um doido barrido Os convidados de queixo caído Ela embora comigo A gente se beijando E o mundo caído Um inconformado E dois doidos barrido Os convidados de queixo caído Ela embora comigo Ela tava tão linda Mesmo abraçando ele O amor da minha vida Sendo exibida de troféu por ele Desde outra me olhava Como quem diz Vem cá E na frente dos outros Um surto de amor Peguei ela nos braços E a festa parou A gente se beijando E o mundo caído Um inconformado E dois doidos barridos E os convidados de queixo caído E os convidados de queixo caído Ela embora comigo E os convidados de queixo caído Hoje acordei bem mais sensível do que ontem pra os meus sentimentos São recaídas, sei que vai passar, é só questão de tempo São quatro horas de manhã e eu perturbando o dono do bar Pedindo a seguir Andressa, Luana, para os coleguinhas! Agora João Messina! Não é assim tão fácil esquecer alguém que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto o meu sofrimento, meu sangue me mudou E num sinal parado, a cabeça voando E atrás do meu carro, eu vou pensando nela E num sinal parado, a cabeça voando Atrás do meu carro, a música tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E aí Ei, Godinho! Tchau! Tô pisadinha no compás Eu tô em pé no porte, meu compás é rocha Vaque, Napoleão Rocha Nuno e som Bora que Gê Marujo! Vaqueiro só presta com duas raparigas Por toda a vida Uma para a lava e para as coleguinhas Pra ficar em casa e fazer um jantar A outra para beber e levar O seu carro em casa quando vê ficar Amor de rapariga é que é amor Amor de rapariga é bom demais Amor de rapariga não tem confusão Não tem briga não Só existe um país Ela não é sata, tu também não é É a Julia Roberts, linda mulher Não é estressada como você é Não é avestada, entende o que quiser Amor de rapariga é muito bom, é bom demais Olha, faz parte da minha vida Eu tô correndo atrás Amor de rapariga é muito bom, é bom demais Amor de rapariga é muito bom, é bom demais Faz parte da minha vida Eu tô correndo atrás Daqueiro só pra estar com duas raparigas Por toda a vida Uma para lava e passar Pra ficar em casa e fazer um jantar Outra para beber e levar O seu carro em casa quando vê ficar Amor de rapariga é que é amor Amor de rapariga é bom demais Amor de rapariga não tem confusão Não tem briga não Só existe mais Ela não é sata, tu também não é É a Julia Roberts, linda mulher Não é estressada como você é Não é avestada, entende o que quiser Amor de rapariga é muito bom, é bom demais Amor de rapariga é muito bom, é bom demais Bárquina Folha Rocha Active da Florenton Santa Foi o que precisa? Então é que está em casa e vai Esparce a outra luz E a gente transformou mais O Itavaquerama é mais ou menos assim E mineirinha me pediu Dois vestidos delicados Eu olhei pra ela e disse Deixe eu vender meu gado Que o vestido eu já comprei Mas o boiadeiro está a quebrar Vou chegar a pisar lá do cumpadinho E mineirinha me pediu Dois vestidos delicados Eu olhei pra ela e disse Deixe eu vender meu gado Que o vestido eu já comprei Mas o boiadeiro está a quebrar A pisadinha do cumpadinho Bora, Buzinho! O meu povo tá selado O Buzinho foi quem selou Atravesso o rio amado Só não deixe o leão do Mineirinha, vou-me embora Eu vou falar com o meu amor Aí vem aqui, vem aqui, vem aqui Aí vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui E volta lá, doce rocha Ele tava lá, leva aqui na casa Vem representar a farra do vaqueiro Olha o boiadeiro Mas se de um lado tem babuque Do outro lado também tem Atravesso o rio amado Vêm analisado Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui... oncé J.M. Shows, Diogo e Forte, espaço lá na luz Chega pra cá, gente Quem ama mulher casada, é um sofredor suspeito Eu digo porque tem uma, que está morando em meu peito Eu tentei me esquecer dela, mas me apaixonei por ela E agora não tem mais jeito J.M. Shows, Diogo e Forte, espaço lá na luz Eu tô amarrado nela, ela também tá afim Com seu olhar ela diz, que também gosta de mim Eu amo aquela mulher, se seus pais não souber Pode acontecer o meu fim E o nosso amor cresceu muito, já está enraizado Tenho que desabafar, não dá pra ficar calado Qualquer dia eu vou beber, abrir a boca e dizer Eu estou apaixonado Mulha do tipo menina Vem vestida é minha dama Sem a roupa é minha gata O seu calor me esquenta Seu cheiro me alimenta A sua ausência me mata Bota a vida e dá pra ficar calado Bota a vida e dá pra ficar calado Bota a vida e dá pra ficar calado Ei, gordinho É bom demais É mais ou menos assim essa daqui Tanto que eu gosto dela Ela sem gostar de mim Eu morro de amor por ela Ela não tá nem aí, eu quero ouvir Ela sabe que eu a amo Por isso me trata assim Tem coração eviando E faz o que quer de mim Bora, vozinho Oh, mulher, vem Oh, me chama, vá Quem se apaixona por ela Vai sofrer igual a mim Minha vida era tão bela Hoje está perto do fim Eu já fiz até promessas A ela voltar pra mim Chorando na frente dela Ela zombando de mim Oh, não é ruim Assim, ó Puxa, Valdina Uh Eu sou muito feliz por ser vaqueiro Eu me criei no sertão pegando gado Com o simples olhar de uma pequena Para sempre eu fiquei apaixonado Eu, você, a fazenda um bom vaqueiro Saio de ponta de pé pelo terreiro Atendendo o impulso da paixão Sem temer a carranca do pai dela Por da calçada eu me encosto na janela E dou um beijo na filha do patrão Puxa, menino Rapaziada de salveiro E no final de semana tem cor Eu termino mais cedo o meu trabalho Do ração, o cavale, a rocha, Júlio Cé Eu guardo a selo, Gipão e Oxo E Gê e Marujo Tô no horário marcado pra nós dois Ela chega, eu primeiro e eu depois Mas o encontro da gente é no salão Vaqueiro Invejosos, coxichão sem descanso Aumentando na frente Vai furar o chão, homem de Deus Boa filha, o mais louvado Parece que é filho de negro de ó Bora, Daniel! Eu tive um amor Um amor tão bonito Aqueles que matam Com sabor de saudade Eu disse, meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Hoje estou tão só E aí, gente! Infelizmente, tá chegando nosso horário Vamos tocar mais umas duas, três aqui E vem, meu compadre Antunes Puxa, Fabrício! Puxa, Fabrício! Vou dizer, meu irmão é um milagre Eu tenho uma irmã, rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema, como é A minha irmã é sofrida A minha rapariga é Tchê-tchê-tchê-tchê-ti Olha quem tem uma irmã, um raparinho e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Uma irmã, um raparinho e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita e minha sou fã A minha raparinha é tchê-tchê-tchá-tchá Minha mulher respeita e minha irmã Eu sou fã da minha raparinha E ela é rapariga 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 Puxa, menino Eu resolvi não mais procurar Mas hoje não é meu dia só Achei essa foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode E você me tirou do coração E eu não te tirei da mente Algo não apaga Saudade, a gente amou Amou E já que me ensinou a beber E já que me ensinou a sofrer Me diz, por favor, como é que faz pra te esquecer E já que me ensinou a beber E já que me ensinou a sofrer Por favor, como é que faz pra te esquecer Eu resolvi não mais procurar Mas hoje não é meu dia só Achei essa foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode E você me tirou do coração E eu não te tirei da mente E você me tirou do coração E olha o pinicado, véi Olha o pinicado, véi E olha o pinicado, véi E tá todo mundo fazendo pinicado, véi Eu disse olha o pinicado, véi E olha o pinicado, véi Olha o pinicado, véi E tá todo mundo fazendo pinicado, véi Pinicado, pinicado, pinicado O pinigado, pinigado é grossa sim O pinigado, pinigado, pinigado Tá todo mundo fazendo pinigado, véi O pinigado, pinigado, pinigado O pinigado O pinigado, pinigado, pinigado Tá todo mundo fazendo pinigado, véi Eu vou deixar você embora, mas pra mim é bacana o seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Faz tempo que a gente tá sucando, e o coitado não percebe Uma mulher assim como você, não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama, ele liga, parece que alivia quando a gente faz amor E na hora que você dava suadinha, te deu uma chupadinha e você arrepiou Eu vou deixar você embora, mas pra mim é bacana o seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você embora, mas pra mim é bacana o seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Faz tempo que a gente tá ficando, e o coitado não percebe Uma mulher assim como você, não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama, ele liga, parece que alivia quando a gente faz amor E na hora que você dava suadinha, te deu uma chupadinha e você arrepiou Eu vou deixar você embora, mas pra mim é bacana o seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você embora, mas pra mim é bacana o seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Olha o bezerro aí, ó Eu vou deixar você embora, mas pra mim é bacana o seu pescoço Fui no corró, tava bagunçada, nada E todo mundo dançando bolinho, bolinho Tu vem pegou uma novinha no canto, saiu rasgando o salão no meio de rir Onze minutos eu ouviu, puxichado, tu agarrado, vem, dizia-se Tu tá querendo, tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Vem com o véi, vem! Tu quer o véi, porque sábio tá de bem Tu tá querendo, tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Tu vem com o véi, vem! Tu quer o véi, porque sábio tá de bem Fui no corró, tava bagunçada, nada E todo mundo dançando bolinho, bolinho Tu vem pegou uma novinha no canto, saiu rasgando o salão no meio de rir Onze minutos eu ouviu, puxichado, tu agarrado, vem, dizia-se Tu tá querendo, tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Vem com o véi, vem! Tu quer o véi, porque sábio tá de bem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Vem com o véi, vem! Tu quer o véi, porque sábio tá de bem Olha o piseiro aí, ó!